Crise econômica e demissões. O resultado foi o aumento das ações trabalhistas na Justiça. Aqui no Maranhão, em 2016, a quantidade de ações recebidas pelas varas do trabalho cresceu cerca de 12% no comparativo com o ano passado. O balanço divulgado mostra que em todo o Estado foram abertos mais de 38 mil processos, outros 29 mil foram julgados e ficaram acumuladas outras 28 mil ações. No Tribunal Regional do Trabalho, o número de ações caiu 25%. Em 2015, foram 9 mil causas. Em 2016, menos de 7 mil. Houve queda também na quantidade de julgamentos e de processos pendentes. Este advogado lembra que a Justiça do Trabalho sofreu um corte orçamentário de 30% este ano e que o aumento da demanda deve ampliar a espera pelas sentenças. Há uma demora maior do que nós percebemos nos outros anos. Hoje você chega numa vara da Justiça do Trabalho para ser atendido, antigamente existiam cerca de 5 estagiários por vara. Hoje você encontra um, nenhum ou dois. Isso impacta também na movimentação processual, porque existem procedimentos que podem ser feitos por um estagiário. Isso diminui o custo judicial. A demora da Justiça é um assunto que seu Raimundo conhece bem. Ele entrou com uma ação para cobrar as verbas trabalhistas da empresa em que ele atuou como pedreiro. 20 anos se passaram e até hoje ele nunca recebeu dinheiro. Agora foi o que arquivaram. Aí mandaram procurar algum bem deles, né? Mas se a oficial de justiça não encontrou, como é que eu vou encontrar? Porque eu não sei mais nem onde eles estão morando, né? Em tempo desse que eu fui lá, estava com uns 10 anos mais ou menos, somaram para mim tudinho, né? Estava em torno de 30 mil reais, que o meu dinheiro já estava lá, com juros, correção monetária e mais alguma besteirinha. Mas é um dinheiro que o senhor perdeu. Total.